Oi, bem-vindo de volta ao meu canal. Bom, esse vídeo vai ser sobre máscara de cílios, principalmente os tipos de máscara de cílios e como remover. Eu vou tentar te repassar todo o meu conhecimento sobre máscara de cílios. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava no Instagram um outro dia e eu vi uma foto, um desses Instagram de maquiagem colocou uma foto de quatro tipos diferentes de rímel da Maybelline. Aí perguntou assim, qual é o seu favorito? Aí um monte de menina respondeu embaixo, né? Aí eu fui responder e fui ler algumas respostas. Aí eu vi muitas respostas assim, ah, eu adoro rímel tal, mas eu não uso mais porque eu não sei tirar ou porque é impossível de tirar ou quase arranquei meus cílios quando eu fui tentar tirar alguma coisa do tipo. Aí eu falei, gente, eu não estou acreditando, quer dizer que a mulherada está deixando de usar o item de maquiagem mais legal que existe por causa da remoção, não está sabendo tirar. Então, assim, eu não sou nenhuma guru do rímel, tá? Não sou nenhuma experta. Mas eu conheço bastante por dois motivos. Primeiro porque sou muito curiosa com relação à maquiagem. Eu gosto de dar uma fuçada, ver ali as marcas, a composição. E segundo porque rímel é, como eu falei, o meu item de maquiagem favorito. Eu não sei viver sem rímel. Eu vou usar rímel por causa disso. Eu vou trocando de marca, eu vou experimentando várias marcas, eu vou comprando o máximo de marcas diferentes, tipos diferentes que eu posso, sempre procurando aquele rímel perfeito que a gente nunca encontra. Então vamos lá, vou começar falando dos três tipos básicos de máscara de cílios que são os que a gente encontra com mais facilidade. O primeiro é o tipo normal, que toda marca tem. O segundo é o tipo resistente à água, que é um rímel um pouco mais resistente, porém não completamente. E o A Prova da Água, que é o rímel mesmo que só sai com da maquiagem, não tem jeito. Tem ainda dois tipos que não são muito fáceis de encontrar, mas que existem. O primeiro é o tipo que sai com água, que a Maybelline lançou há pouco tempo, esse rímel que sai só com água morna, quer dizer, você não precisa passar nem sabonete, ele sai facinho. E tem um outro tipo que é um super mega prova d'água, que eu não sei nem se tem nome, que algumas marcas também lançaram, mas é difícil de encontrar, porque ele é mais pra maquiagem artística, sabe? Então eu vou falar desses três que a gente encontra com mais facilidade. O primeiro sendo o normal, eu tenho aqui alguns comigo, que a maioria das marcas, como eu falei, faz eles. É um rímel normal que toda marca tem. Eu separei aqui alguns, assim, só mesmo pra dar o exemplo. Bom, o primeiro é o The Real, da Benefit, que é super famoso, né? Todo mundo ama esse rímel. E ele é maravilhoso, realmente, é um rímel muito bom. Porém, ele é normal. O que quer dizer? Que pra você retirar, só basta água e sabonete. Acabou. Muito simples, no banho, é pra aquela maquiagem mesmo do dia a dia que você não tá afim de retirar. Muito bacana esse tipo de rímel, eu acho, pra meninas que não gostam de se maquiar muito. Tipo assim, ah, eu não uso base no dia a dia, eu não uso BB Cream, eu não uso blush, eu não uso batom. Se você não gosta de maquiagem no seu dia a dia, uma máscara bacana é essa fórmula normal. Por quê? Porque você vai retirar com facilidade no seu banho, você não vai ter que ir atrás de maquilante nem nada do tipo, vai facilitar o seu dia a dia e vai dar aquele up no seu olhar, que eu acho que é o mínimo, gente, é o mínimo pro dia a dia da mulherada. Outra máscara desse estilo normal é a Big Fat Mascara da Urban Decay. Essa máscara, ela é um pouco mais carinha, né, da Urban Decay, porém, ela é muito boa, é uma das minhas favoritas em questão de fórmula. A varinha, o aplicador, nem tanto, mas a fórmula é muito boa, eu adoro. E essa aqui que é da Urban Decay, que chama... Ah, Urban Decay, desculpa. Essa aqui é da Mary Kay, que chama Ultimate Mascara, que eu acho que é a máscara mais antiguinha e mais comum da Mary Kay. Posso estar errada, mas é assim, a da Mary Kay é a mais antiga que eu tenho, foi a primeira que eu comprei, inclusive já secou, já acabou, já usei até o final, só que eu guardei pra fazer esse vídeo. Eu joguei até um pouquinho de máscara de outro tubo, dei uma mexida pra ver se eu salvava. Não é sendo mão de vaca, não, é porque eu gosto da varinha, e quando eu gosto da varinha, do aplicador, eu tento dar uma reutilizada, por mais nojento que seja, porque pra mim é mais difícil encontrar um aplicador ótimo do que a fórmula ótima. A maioria das máscaras eu acho a fórmula maravilhosa, mas o aplicador nem tanto, aí não dá, porque as duas coisas têm que andar juntas, né, senão não funciona. Então, esses aqui são três exemplos de máscara que, com sabonete e água no chuveiro, você tira tranquilamente, não tem sofrimento, não vai arrancar os cílios, não vai ter que esfregar horas e horas, não vai doer nem nada do tipo. Bom, agora a gente vai falar das máscaras resistentes à água. E aí Obrigado.